Fala aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre os dois próximos eventos no Pokémon GO, pessoal, que é o evento de Halloween. É todo ano o evento mais aguardado dos normais, né pessoal? A gente sabe que tem as GoFests, os Safaris, o Tour, né? Mas tirando esses dos eventos comuns, o evento do Halloween sempre é um dos mais aguardados porque costuma ser... Que bicho é esse, mano? Porque costuma ser sempre um dos melhores, pessoal. Mas hoje a gente vai falar sobre dois eventos, por quê? Porque é um deles, meio que é dentro do outro, né? Então a gente já fala os dois aqui e maravilha, show de bola, coisa linda. Vamos começar falando então sobre o evento de Halloween parte 1. Esse ano o evento vai ser dividido em duas partes, tá? E a gente tem as informações aqui da parte 1, rapaziada. Que inclusive teremos Dark Cry, né? Então quem sabe a Giratina na parte 2, sei lá. Vamos ver. Só tô espiando aqui que tá fazendo um farmzinho ainda do Timbur. Vamos lá, Clasinho. Evento de Halloween se tratando da sua parte 1. Ele vai começar no dia 19, 19 agora de outubro, às 10 horas da manhã. E vai até o dia 26, às 10 horas da manhã também. Isso aqui já é um sinal, ó. Isso aqui já é um sinal que no dia 26, 10 horas da manhã vai começar a parte 2, né? Porque evento não costuma acabar às 10, assim, às 8. Beleza. Teremos estreia pessoal no Pokémon Go, que é a do Greavard, eu não sei se é assim que fala, tá? Que é o cãozinho vela ali, né? Que evoluiu pra Houndstone. 50 Candy, 50 Candyzinhas aí pra evoluir. Beleza. Eu esqueci de falar, né? Dia 19 aqui, o normal, né? Pra quem é Fly aí já consegue jogar no dia 18, Clunca. Inclusive, faremos live. Vamos falar aqui sobre os Pokémons Selvagens, pessoal. Selvagem vai ter Ekans, Zubat, Meow de Alola. Meow de Alola dá mais Stardust, tá? Então já se prepare aí pra fazer uma Dustzinha marota. Porque esse provavelmente aparece bastante, né? Ghastly, Haunter, Spinarak, Misdrivos, Putiena, Shuppet, Driflum, Lichwick e Fantump. Aqui tem lançamento de Shine, né, Clã? Aqui é lançamento de Shine. Então a gente tem o lançamento do Greavard e lançamento do Fantump Shine. Bacana. E aparecendo com menos frequência o Sand Guest. Sand Guest. Ainda não tem Shine, então nada demais, né? Aqui praticamente tudo brilha, né? Tirando Haunter, mas o Ghastly brilha. Bacana, bacana, bacana. Em relação ao Spawn Selvagem, eu já gostei. Eu já gostei. Meowzinho dando mais Dust, tem Driflum, tem Lichwick, Fantump Shine. Bacana, gostei, gostei. Pesquisa temporária paga, rapaziada. Então pra quem quiser, né? Se você estiver afim, estiver disposto a pagar 5 dólares, você vai ter uma missão especial exclusiva. Você vai ter encontros com Pokémon do tipo Fantasma, como Fantump. E Pokémon do tipo Sombrio, como Meow de Alula. E além de uma pose de Avatar do evento, deve ser essa daqui, né? A pesquisa expira, tá? Então ela fica na aba hoje e não na aba especial. Você tem uma data aí pra acabar. E, né? Mais ou menos é isso. Até então não vejo vantagem não, né? Comprar missão paga só pra ter Fantump e Meow, os dois tem Selvagem, seria só pela pose mesmo, né? Então, pra mim eu não ligo não. Agora pra quem curte aí, vai de cada um, né? A pesquisa temporária... Ó, aqui, pessoal, é uma missão gratuita, tá? Então aqui era a missão paga. Aqui é a missão gratuita. A pesquisa estará disponível no dia 19 até o dia 31, né? Também tem data aí pra cumprir, clasinho. Aliás, é, né? É... Foco em pegar Pokémons Fantasmas. E conclua pra receber Poeira Estelar e um Greward. Então, o cãozinho aí vai estar também na missão especial. Até então, pessoal, não vi tudo ainda, né? Mas ele não tá Selvagem, né? Até então ele tá aqui numa missão especial. Teremos também uma missão especial, também gratuita, focada em Espiritombe, tá? Conclua a pesquisa pra ter encontro com ele. Então, até então, o que eu tô entendendo aqui é uma missão grátis, que vai ter uma missão grátis com o Greward e uma missão grátis com o Espiritombe. Bacana! Ok, legal, legal, legal. Bom, bônus. Dobro... Aqui tá falando mais doces, mas eu acredito que seja dobro de doce com jogada boa, ótima e excelente, né? Então é só você acertar qualquer tipo de arremesso. Os treinadores, a partir do 31, receberão mais doces GG ao chocar ovos. E mais doces GG também com boa, ótima e excelente jogada, tá? Então é um evento aí pra fazer bastante Candy XL, né? Acima do 31, todo mundo, né? Dobro de doce por mais ovos chocados também. Ok. Missões de campo. Ó, agora eu tô começando a ficar preocupado com uma coisa. Você já deve ter entendido o que também, né? Missão de campo vai ter de Miss Drivus e de Fantumbe. Na minha opinião, nada demais, né? Os dois já tem Selvagem, não precisa fazer missão. Ah, aqui. Tá, ok. É... Reides, rapaziada. Miss Drivus, Shumper, Drifilum... Gengar. Se tivesse algum adorno, seria legal, né? Podia voltar o Gengar Retalho. Mas é o Gengar normal, aparentemente. Sandgast e o Gryavard. Aqui é o que eu tava com medo, né, pessoal? O cãozinho não tava Selvagem, não pintou aqui nas missões de campo. Falei, cadê ele? Só um na missão especial? Vai ter raid. Vai ter ele em raid. Eu não gosto disso, cara, porque... Ficar gastando passe, né? Que é uma coisa paga com um cachorro, velho. Mas, enfim, eu acho que vale a pena fazer um ou outro só. Não ficar gastando muito, não. Que um dia sai de outro jeito, né? Igual foram vários. Inclusive, o Tim Burke chegou até ter o dia da comunidade. Raid 5 Estrela, pessoal. Guzlord, que já está tendo, né? Ele vai até o dia 20 de outubro. E aí, começa o Darkrai. Então, só pra vocês entenderem um pouco melhor a coisa, clãzinho. Olha comigo aqui. Esse evento, ele começa no dia 19, correto? Então, quando começar esse evento... Caio, cadê o Darkrai? Não tem ainda, calma. Até o dia 20 ainda é Guzlord. Aí, quando acabar o Guzlord, dia 20, que vai começar o Darkrai, tá? Então, por exemplo, a nossa live no dia 18, iniciando esse evento, não tem Darkrai ainda, né? Porque até o dia 20 ainda é Guzlord. Aí vem o Darkraizão. Mega Raid. Por enquanto, está o Mega Gengar. Depois vem o Mega Banete. No mesmo estilo aí, tá bom? Do Darkrai com o Guzlord. Mesma coisa. Aqui é legal. Nossa, aqui é legal. Aqui é bacana. Obrigado. Um evento bom. Aí, clãzinho, ó. Ó, ovos de 7, Riolo e Amesca de Galar. Nossa. Aqui tá bonito, véi. Aqui tá bonito demais, clã. Aqui está bonito demais. Demais. Se for, ó, se for só esses 3 Pokémon, está nota 10. Maravilhoso. Porque só tem um ruim e dois bom. Agora, pode ser que tenha mais coisa junto também, né? De qualquer forma, não vamos se iludir. Eu sei que vai chocar muito o Manchilex, tá? Todo mundo sabe disso. Vai vir Manchilex a roda. Não pensa que você vai ficar chocando um monte de Riolo e Amesca, não, né? Mas, cara, pelo menos é um só ruim, né? Tem evento que é 3, 4. Então, maravilha. Porque Riolo, maravilhoso. E Amesca de Galar também só tem uma vez por ano, rapaziada. Então, com certeza, é a hora de focar muito nisso, tá? Então, prepare suas incubadoras. Se você tiver que gastar dinheiro, rapaziada, vale a pena pra incubadora. E também vale a pena pra passe pelo Darkrai, né? Então, tem duas coisas muito bacanas nesse evento, né? Tanto na Raid, que é o Darkrai e o lançamento do Grevard. Quanto nos ovos de 7, que a gente vai chocar em gastar em incubadora, né? Riolo e Amesca. E uma coisa muito legal também, pessoal, é que você tem a mesma chance que todo mundo. Como assim, Caio? Por exemplo, vou explicar pra você. Ah, Caio, aquele evento lá que teve do Riolo, né? No ovinho de 2, quem gastava mais dinheiro, pegava mais. Sim. Nesse evento aqui, não. Nesse evento, o Riolo e o Iamesca são em ovos de 7. Ovo de 7, você não pega quantos você quer. Você só pega a quantidade limitada do dia, que é nos presentes. Então, você só pode abrir uma certa quantidade de presentes por dia. E nesses presentes, pode vir um ovo ou não, né? Então, o que você tem que fazer? Um dia antes, ou no próprio dia ali, mais cedo, você já limpa sua bag de ovos, choca todos que tem e deixa zerada. Espera começar o evento, tá? Aí, quando começou o evento, confere certinho se o lugar que você tá já começou o evento. Aí sim, você vai lá e abre 9 presentes. Vê se veio 9 ovos. Veio 9, beleza. Põe pra chocar e vai chocar. Caio, eu abri 9 presentes e veio 5. Então, abre mais 4 presentes. Você vai abrindo presente, conferindo ali se já deu os 9 ovos. Na hora que deu os 9, os 9 para de abrir presente, né? E vai chocar. Depois que você chocou, você vai abrir mais presente. Então, sempre cuidado pra não abrir presente já tendo 9 ovos. Porque aí você pode perder algum do dia, tá? Então, acontece muito, das vezes, no dia todo aí, que você abriu todos os presentes. Veio, no máximo aí, 20, 22 ovos, né? Então, é isso, clã. Aí, aquela coisa. Quem gastar graninha, né? Vai ter uma vida mais facilitada. Porque você pode chocar os 9 de uma vez. Ou você pode chocar de 5 em 5. De 4 em 4, né? Vai de você aí. Agora, quem não colocar tutuzinho, vai ter que chocar de 1 em 1. É possível? É possível. Mas vai sofrido, né, cara? É sofrido, velho. Então, você que vai chocar de 1 em 1. Provavelmente, você é fly, né? Pra ficar de 1 em 1 aí. Pá, 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 pá. Né? Beleza. Aqui, parada de adesivo. Não dou a mínima. Item de avatar. Pá, 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 pá. Aqui, vamos lá, ó. Ofertas de Halloween na loja, né? Então, do dia 19 até o dia 31, vai ter uns combinhos lá, clã. Por 4,99 dólares, você vai poder pegar 10 pastas de raid, 2 star peas e 2 look egg. Nossa, que bosta. É, por 10... Nossa, que caro, velho. Isso é oferta? 10 dólar, 10 super incubadoras, 5 incubadoras, 2 incenso. Ó, eu não sei. Eu preciso fazer a conversão pra real, pra ver se isso é bom ou ruim, né? Eu tô criticando antes de fazer, na verdade. Ah, vamos olhar já, vai. Quem quer assistir o vídeo aí, fica aí. Dólar real. É, quanto que é? 10 dólar. 10 dólar. 50 reais, meu irmão? 50 reais, 10 incubadoras? Vocês estão malucos? Nunca? Tá doido? Pirou? As ofertinhas que tem agora é melhor. Que isso? Ó, posso ter entendido errado isso aqui, tô falando besteira. Mas se for isso, tá maluco. Tá doido? 3 ofertas... A não ser que seja... Não, é... A não ser que pra nós não seja esse valor, né? Aqui tá em dólar, talvez chegando pra gente é mais barato. Aí é outra história, tudo bem. Mas aqui tá doido. Oferta do evento. Ah, aqui que tá as caixinhas da loja. É aqui que interessa, pessoal. Esquece aquilo lá. Aqui que interessa, ó. Quase 500 moedas, vem 3 passes de raid. 1 star piece e 1 ovo. Credo? 725 moeda. 10 passes de raid. Aí tá bacana. 2 star piece e 2 lukega. Aqui já tá legalzinho, né? Dos males, o menor. Não tá ruim. Não tá ruim. 1.550 moedas. 10 super incubadoras e 5 normal. 15 incubadoras por 1.500. É, não tá bonito, né? Mas é o que tem, né? Fazer o quê? Essa caixa eu acho que dá pra encarar. Porque eu não sei se vocês pensam assim também. Mas eu tenho um pensamento muito assim. Tipo, eu costumo basear 10 por 10, sabe? Então, por exemplo, 1.000 moedas, 10 coisas. Né? Então aqui tá 1.515 coisas. Tá o óbvio, né? O legal é quando tem promoçãozinha. Tipo aqui, ó. 700 moedas, 10 passes. Aí tá 7 pra 10. Aí já achei legal. Já achei mais legal. Vitrine vai ter de Chupet, Banetti ou Grevardi. E pesquisa temporária com... Ah, eu acho que é isso aqui, né? Será? Não, eu não sei. Outra pesquisa? De novo pagar, véi? 5 dólar também. Tarefas associadas à pesquisa temporária concluída. É, isso aí nós vemos tudo no dia, pessoal. Isso aqui é ruim falar antes, tá? Tô gravando vídeo aqui domingo. É ruim falar essas coisas. O legal é a gente ver o que vai vir na pesquisa e ver se vale a pena comprar ou não, né? Então essas coisas a gente toma opinião mais no dia. Musiquinha e decoração. Tá. Esse é o evento de Halloween parte 1. Beleza? Agora vai ter isso aqui, ó. No dia 21, né? O evento de Halloween vai até o dia 31. Né? Até o dia... Aliás, perdão. Até o dia 26, né? Então esse aqui tá dentro, que é o que eu falei pra vocês. Esse aqui é um dia do incenso, pessoal. Então no dia 21, somente por 5 horas, ó. 6 horas, né? 11. Meio dia. 1, 2, 3, 4, 5. Seis horinhas. É um evento de incenso. E você usando o incenso, vai vir bastante escorupi e com maior chance de shine. Olha lá. Mais escorupi. O incenso diário... Opa, aqui é legal. Aqui é legal. O dobro de tempo no incenso diário. Aqui é bacana. Mas o problema é que fica vindo escorupi, né? Pô, achei bem bosta isso aqui. Os seguintes pokémons serão atraídos pelo incenso das 11h à meio-dia. Da 1h às 2h, das 3h às 4h. Caterpie, Weedle, Pinsir, Yama, Rampo, Wimpod, Sighter e Dilpaider. É. E aqui é Kanzubat. Gupim, Stank, Croagank, Screlp, Grimer da Lua, True Beast. True Beast bacana. Dustzinha, né? True Beast e Stardust. Aí tá bacana, aí tá bacana. Uma oferta de pokém moeda exclusiva no evento, incluindo incenso ficará disponível. E missões de campo, que dão escorupi, Stardust e Ultra Ball. Tá. Esse, ó, esse evento aqui do Halloween parte 1 eu achei muito top. Como sempre, todo ano tem coisas muito boas. Mas esse aqui eu achei ruim. Quem que quer escorupi, velho? Já pegamos 200 mil shine escorupi, cara. Por que que nós vamos querer escorupi? Só que eu achei legal aqui é o True Beast, que dá mais dust. E o incenso diário durando o dobro. Aí tá bacana, beleza? Rapaziadinha, é isso. O evento de Halloween parte 1. Depois a gente traz o vídeo da parte 2. Lembrando, locais, horários e coordenadas estarão no nosso grupo do Telegram, que o link tá na descrição, aberto a todos. E também vai estar nos stories do nosso Instagram, também link na descrição. E só lembrando que mudou o horário na Nova Zelândia e Sydney, tá bom? Então eu já adianto pra vocês, né? Todo evento começa nos mesmos lugares. Não é novidade, tá? Eu só deixo postado lá pra vocês pra facilitar. Mas não tem nada de novo, né? Então, no dia 18, né? Na quarta-feira, o evento começa em Wellington. Às 6 horas da tarde. 6 da tarde, Clasinho. Antes era às 7, né? Agora, horário de verão, vai ser às 6 horas. Pra quem vai jogar em Sydney, começa às 8. Pra quem vai jogar em Japão ou Coreia, começa às 10. Taipei, começa às 11. E por aí vai, né? Até na quarta-feira, na quinta-feira, aí, chegar no Brasil, Nova York e tudo mais. Beleza, Clasinho? É isso. Tamo junto. Obrigado por ter assistido esse vídeo. É nóis, lembrando que estamos começando uma nova etapa aqui no canal. E se você puder estar sempre com a gente, assistindo os vídeos, aí, eu agradeço muito a sua visualização, que é muito importante. Obrigado por se inscrever no canal. Quem puder, é claro, obrigado pelo seu like, obrigado pelo seu comentário, obrigado por assistir. Um bom evento a todos e vejo vocês na live. É nóis, fiquem com Deus. Forte abraço, até a próxima. Tchau e fui!